O Na Real na TV desta semana traz como convidado o professor Arthur Barrio Nuevo. Ele é economista e chefe do Departamento de Economia da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Arthur, obrigado pela sua presença mais uma vez, é a segunda vez que você veio aqui. E hoje nós teremos também a volta de Francisco Petos, companheiro que inaugurou esse programa, que participa do Na Real, no blog Na Real, e que estava em um período sabático. Petos, obrigado, bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar de volta aqui. E eu quero que comece hoje a entrevista com o Arthur. Professor, a Petrobras é o grande caso paradigmático do momento, seja político, seja econômico, seja do ponto de vista de vários temas importantes. O senhor, como especialista em regulação de mercado, em concorrência, nos grandes temas desta área, certamente vê a Petrobras também num momento interessante para se analisar. Porque a Petrobras, de um lado, é uma reguladora, de outro lado, é uma empresa estatal com configuração privada, e ao mesmo tempo ela tem uma importância macroeconômica, setorial, extremamente relevante. O senhor não acha que uma das causas dos grandes problemas da Petrobras está relacionado a esse gigantismo conceitual ao seu retorno? Com certeza, e que foi agravado nos últimos anos, depois que se definiu o modelo de exploração do pré-sal. Mas, independente disso, o fato da Petrobras monopolizar toda a infraestrutura de transporte de derivados de petróleo, a infraestrutura de importação de derivados, faz com que você não tenha uma transparência no mercado de derivados de petróleo aqui no Brasil. O que isso provoca? Bom, isso abre um caminho, facilita práticas que não são as melhores em termos de governança dentro da empresa. Por quê? Porque ela tem condições de manipular o mercado e de impedir qualquer competidor de entrar nesse mercado, tendo em vista o seu monopólio, de fato, no controle da infraestrutura de transporte. Arthur, eu acho que para a gente continuar, seria interessante dar uma explicação sobre o que é esse regime de partilha, que foi criado a partir do pré-sal, o que era o regime de concessão e por que o regime de partilha está sendo apontado como negativo e talvez responsável por parte da situação que a empresa enfrenta hoje e até das dificuldades que ela ainda vai enfrentar. Na verdade, existe o regime legal de concessão, onde se concede a alguma empresa o direito de explorar uma determinada área e depois produzir. Esse é um regime clássico e aí tem a questão da forma de remuneração que a empresa, que é a concessionária, tem em relação ao Estado, que é, na verdade, o Estado brasileiro, que é detentor das nossas riquezas minerais. Isso poderia ter sido feito sem a participação da Petrobras, quer dizer, se fez lá no passado, ainda no governo, até no governo Geisel, que era ultra fechado em termos econômicos, se abriu espaço para exploradoras estrangeiras. Aqui o problema... Os famosos contratos de risco. Exatamente, os famosos contratos de risco, que tendo em vista a situação de emergência que o país vivia na época, até se tirou a Petrobras de alguns locais, tendo em vista a tendência ou a busca do governo em aumentar a exploração de petróleo. Agora, o que se fez foi o seguinte, se achou que o pré-sal tem uma riqueza gigantesca? E uma das maneiras que o governo encontrou, eu acho que uma maneira desastrada, foi obrigar a... E qualquer empreendimento, a Petrobras tem que participar do investimento. Bom, isso gerou uma pressão sobre o caixa, sobre o financiamento necessário da Petrobras gigantesca. Sem que isso traga qualquer vantagem adicional, seja para a própria Petrobras, seja para o país. Quer dizer, se poderia ter pensado outras maneiras de remuneração do Estado brasileiro, que não tivesse a obrigatoriedade de participação da Petrobras. Eu acho que tem um problema, professor, que agrava esse processo, que é o seguinte, o excesso de endividamento da Petrobras, certamente uma das empresas mais endividadas do mundo no setor de petróleo, se não for a mais endividada, dentre as grandes, certamente a mais endividada, acaba criando uma confusão também entre microeconomia e macroeconomia. Porque, na essência, o problema da rolagem da dívida da Petrobras, ele não é um problema especificamente da Petrobras. Ele tem uma influência macroeconômica na medida que você está rolando dívidas com um peso enorme. Por exemplo, nesse primeiro trimestre, há uma expectativa de uma rolagem por volta de 9 a 10 bilhões de dólares no mercado internacional. O senhor não acha que esse regime de partilha teria de ser mudado para reduzir o próprio risco macroeconômico? Sem dúvida que teria de ser mudado. Quer dizer, independente do endividamento externo, o que é importante, quer dizer, ele já traz um enorme estresse sobre a Petrobras e desnecessário. Depois tem esse segundo efeito, que é o efeito, lembra os anos 70, parece que tudo que era ruim dos anos 70 e que tinha sido extinto está voltando agora. Nos anos 70 também, como o balanço de pagamentos tinha problema, lá isso era muito mais claro, o que se fez? Se utilizou as estatais para se endividarem no exterior para fecharem o balanço de pagamentos. Aqui não é exatamente o caso. O balanço de pagamentos brasileiro, pelo menos até alguns anos atrás, não tinha grandes problemas e nós tínhamos reservas significativas. Mas, com certeza, essa política que foi praticada na exploração do petróleo, teve também esse segundo efeito ruim. de criar toda essa dívida externa que a Petrobras fez com o objetivo de financiar essas obrigações de investimento que ela tem na exploração do pré-sal. Agora, Arthur, lembrando, quer dizer, com o pré-sal ela é obrigada a entrar em qualquer campo com pelo menos 30%. É a operadora única, quer dizer, tem que fazer os investimentos para receber muito mais tarde. Além disso, ainda tem aquela obrigação de conteúdo nacional. Você acha que o Petro falou na necessidade de mudar? Agora, olhando politicamente, o governo vai mudar isso ou a Petrobras vai continuar sacrificada? Na sua opinião. Bom, tem que se considerar também a nova conjuntura que o preço do barril de petróleo caiu pela metade, dependendo da referência que se pega. Então, o caixa da Petrobras agora está mais sacrificado do que era antes. Quer dizer, eu acredito que se não se mudar essa regra de partilha, a Petrobras vai ser economicamente impossível que ela consiga recursos para manter o ritmo de investimentos. É claro que esse ritmo vai diminuir ou diminuiria naturalmente por causa também da queda do preço do petróleo. Mas, além disso, não é mais possível. A Petrobras já está super endividada, tem a questão do conteúdo nacional. E aqui, eu acho que tem que se levantar um ponto. A Petrobras atua em vários mercados como fornecedor ou comprador único. E isso aí faz com que o controle que o mercado exerce sobre a ação das empresas tenha se reduzido muito. Porque ela é monopólio na venda, ela não tem concorrentes e tem se tornado monopólio na compra. Sendo que agora o preço dos equipamentos comprados internamente não se tornou mais tão comparável como era no passado. Por quê? Porque o conteúdo nacional muda o preço do equipamento e ele fica menos comparável com o equipamento que é importado. O assunto que o senhor está tocando, no fundo, é um assunto de transparência, não é? Sim. Quer dizer, na medida em que... E essa transparência é importante pelo menos por dois motivos. O primeiro motivo para que o órgão regulador entenda o que está acontecendo e sobre isso imponha uma modificação ou não da regulação. E o segundo motivo porque é um assunto de cidadania, porque o cidadão, em última instância, pagará pelos efeitos econômicos que decorrem da falta da transparência. Mas acho que há um outro dado curioso nesse processo que é, às vezes, comentado de maneira, vamos dizer, ampassant, como se dizia antigamente. Que é o fato de que os dirigentes do Conselho de Administração da Petrobras são os mesmos implicados na sua regulação. A começar pela antiga ministra das Minas e Energia, depois ministra da Casa Civil e atual presidente da República, Dilma Rousseff, que foi presidente do Conselho de Administração e, nos últimos quatro anos, o presidente do Conselho foi o ex-ministro Guido Mântega, seu colega de fundação Getúlio Vargas, que era o responsável pela fixação dos preços dos derivados de petróleo. Quer dizer, além disso, há um contexto de falta de transparência associado a uma evidente existência de conflito de interesses. Quer dizer, como é que o senhor vê, dentro desse processo todo, essa confluência de fatores que prejudicam a empresa estruturalmente? Prejudicam a empresa e prejudicam o país. Porque algumas coisas, o monopólio, em tese, poderia até favorecer a empresa. Mas como o governo utiliza os preços da gasolina, do óleo diesel, para fazer controle de inflação, como fez no ano passado, isso acaba prejudicando a empresa e não só a empresa, o setor de álcool praticamente quebrou em função dessa política desastrada de controle de preços por parte do governo. Além disso, a ANP também não tem tido uma atuação, pensando num prazo mais longo, no sentido de tornar esse mercado competitivo, no sentido de reduzir preços. E aqui eu acho que tem um ponto que no longo prazo é muito importante. A revolução do gás de xisto nos Estados Unidos está mudando a competitividade por causa do preço da energia de vários países que vão ter acesso a essa energia mais barata. E no Brasil não acontece nada. Quer dizer, houve aí uma licitação para exploração de xisto, onde a própria Petrobras ganhou a maioria das concessões e não fez nada, porque não tem recursos nem para tocar o preço pessoal, mas ao mesmo tempo ela fecha a possibilidade de exploração por terceiros. Então, se a ANP atuasse, por exemplo, além do governo, que está muito bem colocado, se a ANP atuasse no sentido, por exemplo, de separar a gestão dos ativos de transporte e portuários da Petrobras por uma subsidiária da Petrobras que tivesse a função de prestar serviços para qualquer empresa, nós poderíamos, com certeza, tornar o mercado de derivados de petróleo, de petróleo no Brasil, muito mais transparente. É claro que aí os interesses políticos que ganham com a falta de transparência da Petrobras certamente iam resistir. Você diria que a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, também está dominada pelo Executivo, ou seja, ela não é um órgão independente, como a maioria das outras agências, a Anatel, a Aneel, ela não cumpre a função dela totalmente? Eu acho que esses órgãos de Estado, aí tem várias questões a serem discutidas. Primeiro, que são relativamente recentes na história brasileira. Eu acho que no Brasil existe uma visão autoritária que o Executivo tem que mandar em tudo. Isso não aconteceu só no governo atual. Eu acho que o governo Lula foi o que mais tentou desmoralizar as empresas, as agências. Agora, com certeza, a ANP tem sido uma das agências que menos tem atuado no sentido de transformação do setor, no sentido de torná-lo mais eficiente. Inclusive, o fato de existir mandatos fixos, ou seja, não ser passível de demissão um diretor, um conselheiro da ANP, não tem sido um mecanismo eficiente para evitar isso, não é, Arthur? Quer dizer, teoricamente, você deveria ter pessoas independentes e com liberdade regulatória plena. De fato, a gente acaba por não constatar esse aspecto, não? É verdade. Na verdade, se discute muito na teoria de regulação a chamada teoria da captura, ou seja, de que interesses de fora acabam capturando a atuação da agência para que defenda seus interesses. Normalmente, se fala do regulado capturando o regulador. Agora, sem dúvida nenhuma, se tem que pensar também na captura do regulador pelo governo. Ou seja, a agência começa a agir não em função de manter aquele setor funcionando da maneira mais adequada, mas em função de objetivos políticos do próprio governo. Agora, Arthur, nós estamos falando ainda, digamos, uma coisa mais estrutural da Petrobras e da política brasileira de petróleo, mas nós temos uma questão conjuntural mais séria, ou mais imediata, que é a questão da confusão lá na empresa, do processo de corrupção, da ocupação política da Petrobras. E, neste caso, quem é responsável, ou quem você diria que é responsável por isso que está aí? Porque há um jogo de empurra. Um quer jogar nas costas do outro e todo mundo se livrar. O governo joga nas costas do governo anterior, a Petrobras joga nas costas das empreiteiras, e as empreiteiras jogam nas costas dos funcionários da Petrobras. Como é esse? Como é que se entende esse processo? Olha, na verdade, existe uma visão que para mim é fantasiosa, essa de que foi um cartel das empreiteiras. Na verdade, para quem estuda essa parte de defesa da concorrência, sabe que cartel, ele acontece quando os produtores têm o poder de fixar preços e prejudicar os compradores dessa maneira. Na verdade, aqui, o poder principal é da própria Petrobras. Quer dizer, ela é que define o que vai comprar, quando vai comprar. É claro que os produtores, as empreiteiras, até pelo que já saiu na imprensa, participaram desse acordão. Agora, esse acordão visava beneficiar, seja funcionários da Petrobras, seja representantes de partidos políticos que se beneficiaram desse desvio de recursos. É claro que a governança da Petrobras ficou totalmente prejudicada por isso. Um negócio interessante, só para dar um parâmetro, se fala que o prejuízo da Petrobras com tudo isso foi mais de 80 bilhões de reais. Eu estava vendo que, no caso da Enron, a perda foi de 40 bilhões de dólares. Quer dizer, já está mais ou menos batendo com o que aconteceu aqui. Lá, o Jeffrey Skilling, o ex-presidente da Enron, está cumprindo uma pena de 24 anos, que foi reduzida para 14, tendo em vista a lambança que foi feita lá. Aqui se fez uma lambança, vamos dizer, equivalente. E, por enquanto, espero que as investigações continuem, por enquanto não aconteceu muita coisa, a não ser a prisão temporária de alguns dos envolvidos. Então, com certeza, algumas mudanças têm que ser feitas, desde as estruturais, para que as condições para que isso ocorra se reduzam. Quer dizer, se houver mais mercado, tem menos chance de ocorrer o que ocorreu. E a segunda, é claro, tem que haver governança corporativa e punição para quem estava envolvido nisso. Fora a mudança do sistema político, que é uma questão bem mais complexa. É, no caso, eu acrescentaria, só a título de comentário, gostaria de saber a sua opinião, que no caso da Enron e da Orcom, imediatamente, depois da derrocada dessas empresas, que produziram riscos macroeconômicos substantivos, inclusive na época, nós tivemos mudanças regulatórias. Tivemos Saban e Oxley, várias revisões do papel da SEC, a CVM americana. E aqui, na realidade, os órgãos reguladores, a ANP, CVM, a própria estrutura de relação entre o executivo e a empresa, e as próprias relações internas da empresa, parecem ao léu. Quer dizer, você não vê nenhum movimento reformista. Ou você está notando alguma modificação? Não, não, é lastimável, mas não está acontecendo nada. Não, e é bom lembrar que Arthur Anderson quebrou em função da sua participação no caso da Enron. Ou seja, a auditoria falhou completamente. Aliás, naquele caso, eles até criminosamente ajudaram a destruir provas. Não é o caso aqui, mas com certeza houve uma falha de todos os sistemas de controle. O que é, claro, favorecido pela falta de transparência, falta de mercado, de existência de parâmetros de comparação. Mas, independente disso, os desvios foram tão significativos que o sistema de controle da Petrobras tem que ser totalmente... Agora, não existe um outro fator, professor? Não sei se o senhor concorda que a transparência que está sendo dada até agora, existe um certo nível de transparência. Semana passada, a Petrobras emitiu as suas demonstrações financeiras não auditadas. O senhor não está sentindo que existe um clima de mostrar a confusão para pouco esclarecer, inclusive os responsáveis? É, é verdade. Justamente como existe essa intromissão, seja do executivo, com preços, sobre a administração da Petrobras, e também desses interesses de grupos políticos, quer dizer, eu até acredito que seja um pouco natural que eles tentem tornar a situação menos transparente até para que as culpas não se tornem tão patentes. Agora, Arthur, tem uma outra questão aí que está muito debatida, é o seguinte, o problema que envolve as empresas que estão sob suspeita. O governo está assustado, ou pelo menos tem procurado demonstrar que se essas empresas forem punidas num limite muito elevado, no sentido de, por exemplo, serem inabilitadas, pode haver um baque na economia brasileira, porque ali estão as maiores construtoras do país, que tocam outros programas de infraestrutura. Fala-se, inclusive, num acordão. E o discurso da presidente Dilma, outro dia, lá para o Ministério, chegou a falar isso, punir as pessoas, não punir as empresas. Depois, o ministro José Eduardo Martins Cardoso, da Justiça, veio no mesmo tom. Como é que você está vendo isso? É possível separar essa situação, punir as pessoas? É possível e é desejável? Bom, à primeira vista, parece que o ideal seria tirar as empresas. Quer dizer, o nosso senso de pessoas irritadas com o que está acontecendo. Bom, vamos tirar esse pessoal. Mas vamos pensar o que aconteceria se você começa agora a fazer licitações, seja no cartel, nos trens urbanos aqui em São Paulo, nos metrô. Você tira esses que são os grandes ofertantes que você tem no país, seja de material ferroviário, seja de empreiteiras. E faz uma licitação sem... Quem seria prejudicado? Na verdade, seria o próprio governo, a própria sociedade, que ficaria com uma situação onde provavelmente entrariam alguns aventureiros, provavelmente teriam preços mais elevados. Eu acho que a solução é realmente multar as empresas e retirar delas todos os ganhos indevidos que aconteceram devido a esse processo. Agora, de outro lado... Que, inclusive, já podem estar nas mãos dos acionistas. É possível. Aí tem que se investigar e se colocar a multa adequada, a punição econômica adequada a isso. Agora, eu acho que em termos de licitações futuras, em termos de fornecimento, eu acho que é muito melhor, ao invés de inabilitar, o que vai diminuir a concorrência é você facilitar a entrada de empresas de fora. O que vai ajudar também a controlar sobre preços que eventualmente acontecerem. Professor, uma questão importante. No passado, o governo e a Petrobras, o governo porque fez a prática da política de preços abaixo da equivalência com o preço do petróleo lá fora. E a empresa, porque pouco pressionou o governo para mostrar a sua real situação financeira, ambos tiveram responsabilidade nesse processo. Havia, portanto, um preço extremamente defasado dos combustíveis relativamente ao preço internacional do petróleo. A situação agora é exatamente oposta. Os preços domésticos equivalentes do petróleo internacional são, no caso da gasolina, próximos ou gravitando ao redor de 40%, do diesel entre 35% e 40%, dependendo de como é feita a conta. Seria, portanto, justificável uma redução dos preços dos combustíveis que têm uma importância irrelevante na própria política anti-inflacionária. A pergunta que eu digo para o senhor é a seguinte. O senhor é a favor de uma redução dos preços dos combustíveis e a capitalização da Petrobras pelo Tesouro e por seus acionistas para deixar evidente qual é o prejuízo resultante das políticas anteriores? Ou o senhor acha que esses preços deveriam ficar onde estão e o povo brasileiro e o cidadão comum pagar os custos corporativos da Petrobras? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, essa é uma pergunta difícil. Não, eu não acho que nós devemos pagar os custos corporativos da Petrobras. Agora, inegavelmente, os consumidores, no ano passado, foram beneficiados por uma política artificial de controle de preços. De alguma maneira, eu acho que você tem que pensar em alguma coisa que recupere em parte as perdas que a Petrobras tem e depois que se crie uma política de definição de preços de derivados de petróleo que independam do governo e independam dessas manipulações. Isso eu acho que é o mais importante. É claro que tem que haver uma transição até lá. A Petrobras está em uma situação muito difícil e perdeu muito por causa do governo nos últimos dois anos. Então, eu acho que isso deveria ser feito com um certo cuidado. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um Na Real na TV. Petrobras, bem-vindo ao programa, ao retorno do programa. Professor Arthur, muito obrigado. Obrigado. E voltamos na próxima semana. Obrigado.